Fala galera do canal Serumontes, beleza? Aqui quem fala é o Serumontes! Viu, tem até som de fogo de artifício atrás. Bom, mas hoje estou trazendo Minecraft. Primeira vez aqui no canal, então bora jogar o jogadorzinho. Aqui está um mundo que eu comecei, só para lembrar como é que eu jogava, faz muito tempo que eu não jogo. Então vamos começar um novo mundo aqui, o nomezinho para ele, vai ser, claro que o nome do meu canal. Serumontes World. Modo de supervivência e vamos começar. Construindo terreno. E assim, o legal desse jogo é que ele roda no meu notebook. Ele assim, né? Aquele notebook, aquela coisa sinistra para jogo. Mas roda. E caramba, calma aí. A renderização dele está meio ruim. Porque é o que eu falei, meu notebook não foi feito para jogo. É um notebookzinho basic. Então vamos começar aqui. O legal é que você quebra a árvore com uma semente. Então vamos quebrar a árvore com sementes. Vamos ver quanto tempo que eu consigo ficar sem morrer. É do nada, eu termino de quebrar uma parada aqui e eu não tive... Uma parada cai... Algo cai em cima de mim e me mata. Seria épico. Opa, tem vaca aqui. Não, é ovelha. Sei lá o que que é isso. É ovelha mesmo. Vamos lá, já está com um númerozinho bom aqui de madeira. Vamos criar. Cria, filho! Ah, eu... Eu errei. Calma aí. Pronto. Agora... Que comecem as paradas. As paredes. Vamos lá. Começar fazendo o machadinho. Uma... Uma espada e uma picareta. Show! Por enquanto é o que eu preciso. Eita caramba! Também... Eu esqueci de mutar aqui o meu celular, sabe? E parece que eles estão gostando muito de atirar fogos para mim. Hoje a parada aqui perto de casa está maneira, hein? Eu sou bem prestigiada, eu, sabe? Nada humilde. Assim, tem um... Minha humildade é sinistra. Eu gosto tanto de fogos de artifício por causa da minha humildade. Não, não. Agora, vamos lá. Bom... É... Vou ficar aqui perto das árvores mesmo. Coletar mais um pouco e... Começar a escavação. que é bom que eu já construo um lugar para eu morar, porque não é bom, morar debaixo da terra é bem melhor do que acima da terra, vou escavar aqui nessa montanhazinha, só ver o que tem aqui para cima, hum, bem grande, show de bola, bom, calma aí que eu estou bem perdido da floresta onde eu estava, a floresta está aqui, a entrada da minha casa vai ser bem aqui, eu acho que para, calma aí, para tirar isso daqui tem que ser com a pá né, tem coisa que eu não lembro como é que faz na boa, ah é com a pá mesmo, deixa eu pegar esse aqui de volta, colocar pá, e continuar escavando, a placa de casa vai ver esse aqui, show, já comecei a achar pedra, isso é um bom sinal, ou não, vamos ver, bom, vou começar a escavar para baixo que eu vou precisar de carvão, já não vejo mais é nada ali, caramba, como é que eu vou fazer, preciso de carvão, bom, a queda ali já é a entrada da minha casa, vou começar a cavar aqui para baixo, para ver se eu acho carvão, aí eu chego a cavar em cima de um buraco enorme, uma caverna, uma caverna, porque assim, eu tenho essa sorte, vamos ver, bom, eu acho que eu estou bem fundo, já dá para cavar dos lados, estou bem fundo, vamos ver, uma próxima vez eu vou fazer a caverna do batman no modo criativo para vocês verem, assim, não é literalmente caverna do batman não, mas, batizei de caverna do batman porque na boa, é uma caverna que eu, uma caverna sinistra que eu montei, tem iluminação própria, tem iluminação própria, feitas com headstones, bom, deixa eu voltar a falar o normal, calma aí, mas até que ficou maneira a caverna que eu tinha feito, vamos lá, que eu preciso de carvão, tá difícil, meu Deus, onde tem carvão nisso, filho, tipo assim, eu vou cavar isso daqui tudo e não vou achar o carvão, então o que eu faço, eu cavo para baixo, uma hora, ou encontro carvão ou encontro diamante, diamante seria uma boa, olha, achei ferro, calma aí, se tem minério de ferro aqui, com certeza eu vou achar outros minérios, não necessariamente, mas, existe a possibilidade, não achei nada, vou cavar até o fim do mundo desse jeito, aí eu vou e não consigo subir tudo que eu fiz, seria uma beleza, né, é por uma mera infelicidade do destino, ali em cima daquele bloco de ferro que eu acabei de quebrar, teria cascalhos que iriam me matar, que assim, meu nível de sorte é esse, e pelo visto, eu já cheguei em uma área bem funda, sabe, funda para caramba, e voltamos galera, agora vamos terminar de subir esse buraco que eu fiz aqui, ai caramba, eu já sou recebido com tapas, não, 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 ai, caramba, não, isso não pode, velho, vai, morre, morre, morre feliz, não vai me matar, não, trouxa, eu sou bolado, estou quase morrendo, mas sou bolado, não quero nem saber, bom, vocês aranhas que não cheguem perto de mim para me matar, por favor, na verdade eu que estou chegando perto de vocês, nós, 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 todavia em três tantos, porém, ai eu vou entrar aqui e tem um ser maligno querendo me matar, que eu não esperaria muito de acontecer, né, caraca, velho, eu tomei uma flechada no olho, eu to sinistro, uma flechada no olho, uma na nuca, uma no braço direito, uma atravessou minha perna, caraca, velho, que sinistro, não, foi no braço direito eu tomei não, foi no, tomei uma flechada no rim, caramba, e quando você é sinistro, você é sinistro, né, você sobrevive flechadas, deixa eu colocar minha porta aqui de uma vez, para com isso, bom, o início da casa está pronto, deixa eu ver, acho que eu tenho terra, tenho terra, já que eu tenho terra eu vou preenchê-la, deixar uma paradinha legal para ficar camuflada minha casa, que até se bobear eu vou esquecer onde ela está, que isso não vai ser uma novidade, né, eu esquecer, ok, 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 é isso aí, vamos continuar, bom, já que eu não vou conseguir achar tão cedo o carvão que eu preciso, eu vou atrás de comida, mas antes, deixa eu fazer um ponto de referência para eu não me perder na minha casa, vamos ver aqui um ponto de referência bem bacana, putz, acho que se eu cair aqui eu morro, ai caramba, como eu havia falado, se eu caísse eu morreria, e agora, onde é que eu estou, perto de casa, ou será que não, bom, tem duas aranhas ali, então eu espero que seja por ali minha casa, eu lembro que tinha aranhas perto da minha casa, bom, estou perto de casa pelo menos, né, vamos lá, terminar de criar meu ponto de encontro, é, tudo aqui que eu vou fazer de ponto de encontro, né, primeiro vou fazer uma coisa para eu não morrer na queda, claro, eita, calma aí, que eu deveria ter feito para cima, ok, ok, vamos lá, posso fazer para cá, pelo menos eu não vou perder muita vida na hora de cair, né, aqui fazendo meu ponto de encontro bem invisível, é tipo assim, se eu conseguisse fazer uma parada iluminada, pô, seria da hora, mas, eu não tenho aqui nada para iluminar minha casa, então o que a gente faz, a gente constrói um ponto gigante, caramba, bom, esse aqui é o ponto de encontro da minha casa, engraçado que eu fiz uma seta, quer dizer, quase uma seta, vou acrescentar o ponto de encontro da minha casa, deixa eu ver, estou aqui, vou seguir linha reta para cá, para ver se eu encontro comida ou algo do tipo, vou pegar a lama que eu faço em uma cama, vai ser bom ter onde dormir, sabe, que a noite passa rápido e tal, separado, pegou os barulhinhos para cá, será que eu peguei o item, peguei, estou matando a ovelhinha Dolly, bem que poderia ser o Dolly, sabe, ele morreria fácil, vem cá a ovelha negra da família, vem cá a ovelha negra da família, e nessa, eita caramba, e caramba, me perdi, calma aí, ah tá, o ponto de encontro, vira, 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 vira aqui, para cá, e vamos seguindo, vamos ver o que encontramos, tem areia, caraca, eu esqueci de trazer a minha, minha mesa, brincadeira, bobeira essa que eu marquei, construí um forno aqui rapidinho, vou poder fazer um balde, e aí com o balde, eu vou catar água, cadê, eu preciso ver o ferro, cadê, aqui o ferro, show de bola, seis minériozinhos, frescos, deixa eu ver, acho que para fazer a barriga, para fazer o balde é assim, meu, daqui é carrinho, meleca, o balde é assim, faltou um minério, um, calma aí, é um minério, e deixa ele fazer, bom, o que eu coloquei, dá para fazer dois minérios, então vou fazer dois minérios, eu acho que dá para fazer dois minérios, não, não, só um, tá bom, não tem problema não, e parece que está, cara, deu um caldeirão, velho, como é que faz o balde, um, ai, caramba, bom, vou me esconder por aqui, e como é que se esconde, assim, o jeito mais tosco possível, e caraca, eita, é assim que se esconde, você acrescenta um aqui, mais um, mais um, opa, e aqui, mais um, e vamos esperar essa noite passar também galerinha, e voltamos galera, agora eu vou sair aqui da minha toca, e caramba, tem um zumbi, venha cá zumbi, eu irei lhe matar, ah, trouxa, vai morrer, hehehehe, não, não, você está achando o que é que é filhote, olha, tirando, ah, safado, velho, ah, mas eu não vou deixar ficar assim não, mas não vou deixar mesmo, o cara está dentro d'água, só para não morrer, safado, velho, é como é que você mata um maluco desse? assim, sim, ah, não deu certo não, ai caramba, assim não dá, ele vai me matar não, ai caramba, você está de brincadeira comigo, você está de brincadeira comigo, você está de brincadeira comigo, caraca velho, tipo assim, sem mais nem menos, o cara me matou, simples, com flechas, e ali eu tive a chance de fazer uma armadura e tal, só que eu não fiz a armadura, pelo menos eu não estou muito longe né, sempre estou renascendo no mesmo lugar, perto de casa e tal, bom se eu renascesse dentro de casa sabe, ia dar aquela moral, e o esqueleto sumiu, show, não tem problema não, continua sumido esse mesmo, vou pegar minhas coisinhas, peguei tudo, peguei tudo, caraca Ender, cadê você Ender? caramba, então, calma aí, deixa eu pegar um balde dado, que eu vou, que é uma coisa muito legal, para mim, eu vou usar dentro de casa, não, não dentro de casa, mas eu vou usar lá na casa, só eu não fugir muito da rota original, que eu não me perco, como é a rota original é essa, deixa eu marcar a rota original, claro, fazer uma seta, pronta, essa é a rota original, tipo assim, tem jeitos e jeitos, para não se perder nesse jogo, mas você acaba se perdendo, claro, é a coisa mais normal do mundo, você se perder nesse jogo, é a coisa mais normal do mundo, pegar um pouquinho de areia, pegar um pouquinho de areia, para eu fazer minhas plantações de cana, perto de casa, e aqui, está chovendo horrores, vai filho, sobe, vamos atravessar esta mata, não, não, não dá para atravessar esta mata, não por baixo, mas sim por cima, agora eu sou Tarzan, velho, galinha, pronto, ela, me deu carne, boa, que que é isso, velho, caraca, pronto, mais carne, o ruim que eu acabei de me perder aqui dentro, eu não sei para onde que é minha casa mais, acho que é para cá, eu espero muito que seja por aqui, é por aqui mesmo, então o que que eu vou fazer, eu vou contornar, essa mata, ou então eu vou até em casa, e pego o caminho contrário, sabe, é mais fácil ir em casa, e pegar o caminho contrário, talvez eu ache vaquinhas, se eu conseguir couro, vai ser bom, eu vou ter conseguido couro, ó ó ó ó, um hit, não, dois hits, dois hits, opa opa opa, acabei de achar, uma caverna, o que podemos achar em cavernas?